Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Soul E galera, dessa vez estou aqui para trazer o final aqui, né, a segunda parte da fase 24 Galera, é isso aí mesmo, vamos estar terminando a fase 24 aqui E vamos poder botar nossos personagens, finalmente aí, Green 2 Ou Green, acho que é, Raybon Green, né Ah, sempre confundo o nome desse troço É colorido verde 2, ó, pra você poder passar Cadê aqui, ó, precisa terminar, tá vendo, capítulo 24, galera, precisa terminar E vamos estar fazendo esse capítulo 24 hoje Eu pretendia trazer uma live pra vocês desse capítulo Mas infelizmente hoje eu não vou ter como trazer uma live E eu não posso ficar esperando, galera, tipo assim, o dia que eu for trazer a live Porque eu já passei pro capítulo, no caso, o level 23 E eu já tenho aí que começar a upar todos os meus personagens para, no caso aí, Raybon Green 2 Tá vendo que todas as minhas principais já estão Raybon 1, entendeu? Ou Raybon Green 1, sei lá Mas enfim, vamos estar fazendo aqui esse capítulo, galera Mas antes, senta o dedo no like aí, não, cara Rapaz, não esquece o like, isso é lá que é muito importante E ajuda muito o meu canal a crescer Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações, rapaz Ativa aí que você vai ter várias novidades Tudo que sai de blitz aqui, de interessante, eu trago pra vocês, beleza? Outra coisa, mandar um salve aqui para o GG Pool Eu vi a sua mensagem, rapaz, o salve tá aqui Eu não trouxe um vídeo passado que não deu Mas tá aqui como prometido Beleza, galera? Vamos para o capítulo terminar, né? O capítulo 24 Beleza? Deixa eu só tirar um print aqui Que eu esqueci, talvez eu use de capa Não sei ainda Mas enfim, vamos lá Vamos seguindo aqui Para enfrentar o Ulquiorra Vamos lá Cliquei como eu liberei isso aqui, galera Eu cheguei no level 93 Isso é muito importante Vamos ver aqui Ah, botei até no automático Só que tá sem som, né? Pera aí Agora o som voltou, beleza Nossa, uma destruidora minha Haribel O que ele disse Vamos ver se ele vai recuperar HP Chegou a recuperar HP Top Recuperou até bastante HP, né? Ah, tá Essa aqui é uma onda só, galera Tá vendo? É só uma onda Vai ser somente contra o Ulquiorra Pelo menos aqui nesse nível, né? Já tá no X2 aqui Deixando ele mais rápido Que eu coloquei Vamos lá Nossa Ela dá muito dano, galera Na sua... Na sua skill, cara Dá muito dano mesmo Tô até pensando em testar Do Ishda Nela Pra ver se esse dano aumenta Por enquanto Ah, tá Ele inspirou um pouquinho Nossa Era pra dar mais dano, né? A minha tá com arma Minha Haribel tá com arma E quando a Haribel tá com arma, né? Tem aquele quesito, né? De pegar Olha, bastante dano De pegar E dar 100% de dano A mais Uma parada sim Pra você ver como é que tá resistente Ele tá chato, cara Esse o que eu rei Olha, voltou quase A metade da HP dele Mas agora ele morre Agora ele vai perder Por causa da minha Neliel e da Yoruichi UR, né? Vamos ver Ah, agora morreu Se pegar crítico então Nossa, mãe A minha, galera Ainda não está Do jeito que eu gostaria Eu tenho muita coisa Pra opar de equipamento ainda Embora ela esteja aí No caso Olha o Green Joe Green Joe O que você fez lá em cima? Que isso, rapaz? Aizen deu a cada espada Chamada Caja de Negación Para punir subordinados Ah, aquela paradinha Que ele joga no peito do Kiorna Mas não é feita para Espotas Top demais Ah, agora vem aquela Apareçada lá Uriri-me Cure meus ferimentos Por favor Que eu vou descer O pau nesse maluco Que eu sou brabo demais Rapaz, cadê o Ítigo, galera Com máscara de Hollow Não é possível, rapaz Estão enganando muito Com esse Ítigo Será que ele vai chegar No evento de aniversário? Sei lá, cara Eu acho que eles estão Demorando muito para trazer Ó, aqui são três São três ondas, né A segunda agora De boa Se eu jogasse no manual Seria Acho que até mais rápido Mas Deixa assim mesmo Depois vem Deve vir o Grinjo O Grinjo é chato Para caramba Diminui muito A recuperação de HP Galera Vamos ver se ele vai Suportar tanta pancada Agora Não sei também, né Vamos ver Vamos ver como é que está Esse Grinjo aqui Aguentou bastante Vamos lá Vamos lá Deu crítico Nem tirou tanto dano assim Vamos ver a minha Eurwitch Um milhão e pouco Agora já caiu bastante Para Trezentos e poucos mil E caiu novamente Deu até um pouquinho mais de dano Que O segundo ataque Para falar a verdade É porque ela diminui a resistência Também, né Tem isso também, né Galera Ela diminui a resistência Ah, tomou vertigem Ih, mano Nem adiantou, filho Nem que não tomasse vertigem Já tomou logo de primeira Aqui, ó A peça que a gente precisa aqui, galera Gema de Força Rei V de 1 Cara, eu fico imaginando O que que vai vir Depois de Raybon O engraçado Que a mesma quantidade de peças Que a gente precisa, né Isso que eu achei esquisito Ó, vamos enfrentar um Grinjo De novo Esse deve ser mais forte Nossa Sorte que eu tenho a Aurirme Foi forte o ataque Ataquezinho de leve Vai curar todo mundo Show de bola Vamos lá Vamos dar, ó Um ataquezinho Nesse cara aí Ele tá muito marrento Tá muito cheio de marra Esse maluco aí Vambora Já aumentou 40% A chance crítica Da minha Garuid Vamos ver Ó, ó Ah, pegou logo nela Nossa Ah, tá vendo Taxa de cura recebida Diminuiu, se não engano Acho que 80% Mas até que não fez tanto efeito não, né Eu cheguei a curar bastante Minha Unohan Mas enfim Show muito crítico Agora não deu crítico, né Era pra ter dado, mas Nossa mãe Que tá salvando Minha Inoia, cara Minha Inoia de Natal Que tá me salvando aqui Tu vê que toda hora ativa A proteção de Natal Se não O boneco de neve A proteção de Natal é da Hulk O boneco de neve Se não é da ruim Quase todos os personagens Com skill agora Nesse round também Agora vai ter que dar dano Vai lá, vai lá Crítico Ah, mentira, cara Não deu crítico De novo Crítico Ah Agora melhorou um pouquinho Mas também não chegou a dar Muito ataque Consecutivo não Mas tá beleza Tomar muita skill agora Agora mata Aí, de novo, galera Olha só o que eu tô falando, viu Como é que ela matou Tô falando que tem uma coisa esquisita Nesse negócio aqui, rapaz Tem alguma coisa esquisita Não é a primeira vez Que minha É E o Ruid faz isso Ela faz isso direto, galera Faz isso direto Parece que ela dá o primeiro combo E quando ela dá o combo de novo Parece que o personagem já morre Não sei se botaram algum efeito nela Que não especificaram Algumas pessoas estão dizendo Que é erro mesmo Mas eu sei lá, cara Eu sei lá Esse negócio aí é muito esquisito Mas tá bom Por enquanto deixa ela matando assim Que tá ótimo Deixa ela Olha o Grinjo Ressurrection Top Mais da Matsumoto aqui Vamos pegar o Grinjo aqui Grinjo Grinjo Ressurrection, mano Pô Aí sim Tirar uns sprints aqui Maneiro Finalmente estamos enfrentando Aqui o Grinjo Ressurrection, né Top demais Show de bola Vê se eu posso ficar Ficou maneiro Rapaz, ele tirou metade Olha só Tirou metade do HP Da minha Haribel Bicho ladrão, rapaz Só que o azar dele É que meu time recupera muito HP Olha o HP voltando Ah, deu um críticozinho aí Beleza Toma ele de novo Quer matar minha personagem De qualquer jeito Ah é, eu ainda tô com a defesa Do Do Salão Deus, né Não ia ficar pior ainda Se eu acho que não tivesse defesa Eu acho que ele matava Vamos ver agora Esse round já não tô com a defesa Vamos ver se ele vai sobreviver Beleza Vamos ver agora aqui A skill Deu uma vez Beleza Vamos ver se ela Se eles resistirem E não matar agora a Yoruit Se ela der a skill de novo Vai acontecer aquilo A parada mesmo De novo Nossa, mãe Agora morreu Vamos ver Acho que ele não vai aguentar não Muito dano agora Agora é muito dano Olha só Nossa, mãe Um milhão e meio De dano Só nele Não aguentou, né Pegou aí o afeto Mais crítico Olha a magizinha maneira Itigou Ah, ele tá se arriscando Por você, filho Ai, meu Deus do céu Você não prestou atenção Nisso não, rapaz Vamos lá Vamos aqui Vamos lá Vamos enfrentar ele de novo Acho que agora é a última, né 24, 10 Eu acho que é a última Derrote a Pantera Deve ser Vamos ver Só ele de novo Só ele de novo Vamos lá Agora ele deve começar Me arrebentando Na Haribel De novo, cara Ele quer matar essa fileira De qualquer jeito Mesmo padrão de ataque Vamos lá Top Recuperando HP Ah, vamos ver se agora A gente consegue testar Deu a skill Deu a skill já no início Show de bola A fileira do meio de novo É, rapaz Quer matar de qualquer jeito Essa fileira do meio Vamos lá Vamos lá Ai, crítico O que é isso, rapaz Bicho ladrão Sai daí Olha, vai dar a skill de novo Vamos ver Esse efeito maluco Que ela tá dando aí Dorote deu a skill de novo É, não funcionou, né Acho que só com a HP Tá bem embaixo Tipo a Soifon, cara Ou então é erro mesmo Sei lá, rapaz Sei lá Pô, eu tenho a HP Pra caramba Nossa Toma ali De novo, de novo Ah, sem crítico Terceiro vai ficar bonito, pô Ah, moleque Com crítico ainda Assim que eu gosto Ah, a arma dela, rapaz Mas não dava pegar a arma dela não, galera Não dava pegar a arma dela Cara, ia ser complicado Não sei o que vai vir no evento de aniversário Se vier alguma coisa boa Eu podia acabar perdendo aí, né Pô, não deu a skill Que ele vai dar a skill de novo Ia acontecer a mesma parada Agora matou porque Não tem mais o salão pra dar resistência, né Agora complicou um pouquinho Ainda bem que ele tá morrendo já Mas eu acho que eu fecho Três estrelas Tranquilo Agora você morre Vai, 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 vai Tchau Sai daí, rapaz Dream show Top demais Fechei tudo três estrelas, galera Foi super tranquilo Caraca, ó Ah, ficou muito legal, cara Ficou muito maneiro Mas o que é aquilo lá Garra de la pantera Minha técnica máxima Eu sou o rei Aí, pô Deu dois negocinhos e morreu Top, top Top demais Anel aí, ó Tomou numa cabeçada Pra ficar esperto Vamos ver agora Quero ver o que vai liberar Na próxima vai mostrar já Não deve nem mostrar, né Não deve passar ainda, não Vamos ver Voltou pra cá Deve aparecer o Kiorra, né Será que já aparece o Kiorra aqui? Grinjo, você já perdeu, rapaz Aceita Você foi Ah, não Acho que aparece o Noitora Noitra, né Acho que é o Noitra Que aparece agora Ah, é isso mesmo Então se apresse e morra E é isso aí Assim Terminou O capítulo 24 Momento da decisão O Freen O Freen, né O Freen de Grinjo Muito top, galera Essa parte do anime É muito legal, cara Level 95, galera Level 95 Então já vamos poder passar Para o próximo capítulo Capítulo 25 Deve aparecer aí O Noitra Ressurrection, talvez Zaraki E quem sabe aí Talvez a chegada De um Yami, né Espada número 0 Quem sabe aí Para a gente, né Nunca se sabe, né, galera O negócio é A esperança última que morre, né Talvez uma bancaia aí Do Do Range, né Talvez uma bancaiazinha Do Range aí Vamos ver quanto que eu ganhei De Jades aqui 5 fragmentos Universal Muito bom Muito bom mesmo 100 Jades aqui Mais 180 E fechou Não foi muita coisa Não, é Mas deu para aumentar bastante Eu estou com quase 19k Meu objetivo, galera É ficar entre uns 22 a 25 K De Jades Quando chegar o evento De aniversário Para pelo menos Ter alguma coisa aí Para tentar, né Não sei como é que vai ser E estou juntando aqui também As fichazinhas Porque se aparecermos alguém Aí, ó Estou com 18 É pouca coisa Mas Tem umas Para comprar aqui também Se aparecer um outro personagem Provavelmente na próxima segunda-feira Vai chegar um novo banner Com um banner de arma Ou qualquer outro tipo de evento Especial aí Que eles queiram trazer Já que é o mês de aniversário Nunca se sabe, né, galera Mas está aqui Completei, galera O capítulo 24 Com vocês Eu já liberei também aqui O capítulo Elite Está vendo? Depois eu vou fazer com vocês também O capítulo Elite Não nesse vídeo Porque senão vai ficar muito longo E fica muito pesado, galera Quando eu gravo lutas Gravo, assim Capítulos Fica muito pesado Para eu embaixar depois Para o YouTube Entendeu? Às vezes o vídeo Fica em duas partes Eu tenho que juntar Aí dá um trabalhozinho complicado Aí, então Depois eu vou trazer um vídeo Talvez amanhã de manhã mesmo Eu já trago o vídeo Fazendo o capítulo Elite Junto com vocês Beleza? Infelizmente não deu Para trazer a live, né, galera? Porque foi um pouquinho complicado Hoje eu não ia ter como gravar Então eu preferi gravar Assim para vocês Normal do que trazer uma live Entendeu? Curta E talvez na quinta-feira Eu devo estar trazendo uma live Para vocês aí Talvez uma outra conta De um inscrito Se não me engano Acho que tem uma conta Para fazer na quinta-feira Mas está anotado Está anotado Agora de cabeça que eu não lembro E é isso aí, galera Se você gostou Se você curtiu Beleza? Senta o dedo no like aí Qual o capítulo que você está? Já está chegando perto do capítulo 24? Seu level está próximo? Como é que está o negócio aí, rapaz? Conta para mim também Deixa aí no comentário Se você tiver alguma sugestão de vídeo Deixa também no comentário Que eu trago o vídeo para vocês Beleza? E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu!